Vamos falar com a Ana Maria, nós estamos aqui no Núcleo de Combate ao Câncer e onde está sendo realmente um sucesso aqui desse exame. Resposta do trabalho, né Ana Maria? Graças a Deus, né? Mais uma vez as mulheres jataiense atenderam o nosso chamado e estão comparecendo para fazer esse seu exame, o seu preventivo anual. Agora esse preventivo é de fundamental importância para toda mulher, Ana Maria? Sim, a partir de toda mulher, a partir do momento que ela começa a ter uma vida sexual, é importante que ela faça esse exame anualmente. Então ela não pode deixar de fazer, porque é o exame que detecta o câncer, é o Papa Nicolau. Agora Ana Maria, como está funcionando aqui o atendimento? Olha, graças a Deus o atendimento está correndo dentro do nosso esperado. Nós já estamos com aproximadamente 200 mulheres sendo atendidas, então está transcorrendo tudo normalmente. Mas eu ainda convido aquelas mulheres que ainda não vieram, que compareçam, que venham fazer seu exame. E aquelas mulheres que não tiveram tempo de comparecer hoje aqui, qual a orientação que você deixa para elas? Olha, essas mulheres que não puderam vir aqui hoje, aproveitar essa campanha, esse dia D que a gente chama, ela pode estar comparecendo aqui no núcleo de combate ao câncer a cada última sexta-feira do mês. Nós realizamos aqui no período da manhã essa coleta também. Mas elas podem também estar procurando todas as unidades de saúde do município, que lá também são feitas essa coleta. Só que aqui não precisa agendar, ela chega e é atendida. Nos postinhos ela tem que ir primeiro, fazer um agendamento, marcar uma data e depois retornar para fazer esse exame. Cerca de quantas mulheres vocês estão esperando passar para aqui hoje? Olha, eu espero atender pelo menos umas 500 mulheres, né? Espero que essas mulheres jotaiense tenham preocupado com a sua saúde e que venham fazer o exame. E vale lembrar o seguinte, que o resultado dessa campanha vai ser entregue na última quarta-feira de outubro. Então é muito importante que essas mulheres venham pegar o resultado, porque não adianta fazer o exame e não saber o resultado, né? Então é importante que elas venham para poder saber o resultado. Se tiver alguma coisa, nós daremos todo o acompanhamento para que, não necessariamente precisa ser um câncer, mas pode ser algum tipo de infecção. Então o núcleo vai dar condição a essa mulher de fazer o seu tratamento. Tanto o núcleo quanto a Secretaria Municipal de Saúde. Agora Ana Maria, deixa o telefone aqui do núcleo para mais informações. O telefone nosso é 3631 4933. Então quem tiver alguma dúvida, é só estar ligando aqui que nós estaremos orientando. Muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe. Muito obrigada a vocês também por nos ajudar.